Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Atenção, para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Isso é muito importante. Mostre-me seus poderes, Dona Navalha das Sete Estradas, que eu acredito neles. Faça com que ele, fulano, venha atrás de mim, se rastejando e se humilhando para mim seu nome. Admiradora da poderosa e malandra Dona Navalha das Sete Estradas, com respeito e admiração pela senhora, eu peço pela sua beleza, malandragem e sedução, seu poder e honra para que me ajude a trazer e manter o amor de fulano para mim seu nome. Que dê tudo errado com a outra mulher e que a senhora o traga aos meus pés, com amor, mas o amor de verdade, como ele nunca sentiu antes por ninguém. Peço a senhora para levar minha imagem para o coração e mente de fulano. Ele vai ficar com muita saudade e todas as vezes em que o relógio bater o número sete, marcando sete horas, sete minutos e sete segundos, ele sofra de saudades de mim, seu nome. Então girem, girem, pombagiras, que quando ele olhar para a outra mulher só veja a minha imagem e queira estar comigo. Que o amor, o desejo, o tesão, saudade e pensamento de fulano a cada sete dias seja multiplicado por setenta, assim como os vossos poderes são. Que ele só se sinta feliz e pleno ao meu lado, seu nome. Que só sinta paz e tranquilidade quando estiver comigo e que nada, ninguém e nenhum poder possa mudar isso. Confio em você, minha Rainha Maria Navalha das Sete Estradas. Não vou quebrar essa oração que será rezada por mim com toda a minha fé e com meu coração aberto, ó poderosa Rainha. Sou grata e serei sempre grata à Senhora Dona Maria Navalha das Sete Estradas. Peço que vá agora, nesse momento, até onde o fulano está e gire sete vezes ao redor dele. Sopre no ouvido dele sete vezes o meu nome, seu nome. Ó Maria Navalha das Sete Estradas, traga para mim o fulano. Que seu desejo aumente por mim, seu nome. E que de hoje em diante o desejo, o amor, o coração, o sexo e o tesão de fulano sejam só para mim. Que outra mulher não desperte mais o desejo e o interesse dele. E que o amor dele seja a cada dia mais forte por mim, seu nome. Assim como o poder da Senhora Dona Navalha das Sete Estradas existe, também a partir de agora o amor, o desejo, o respeito e a fidelidade de fulano por mim, seu nome. Passem a existir e que a cada dia se torne mais e mais forte. Tire qualquer obstáculo da nossa frente e do coração de fulano e tire qualquer outra pessoa de nossos caminhos. Assim como o poder da Senhora Dona Navalha das Sete Estradas, linda, formosa e malandra existe, a partir de agora ele não sinta mais desejo por outra mulher, somente por mim. Que o tesão, o desejo e o amor de fulano sejam somente para mim seu nome. Que nada e nem ninguém além de mim chame a atenção sexual dele e nem desperte o amor dele com amigas, ex-mulher e nem com qualquer outra mulher. Somente eu tenho esse poder dado por você, minha rainha Dona Navalha das Sete Estradas. Que o fulano não tenha paz nem sossego. Que se lembre de mim a todo momento, se lembre de minha imagem, de meu sexo. Ouça meu nome sem parar onde estiver. Nesse momento eu te chamo. Repetir o nome da pessoa sete vezes. Que venha ardendo de paixão, sedento de desejo e tesão. Que esqueça e perdoe o que aconteceu no passado. Destrave e se entregue. Esqueça as dores de amor, medos. Esqueça das outras mulheres. E você se dê uma nova chance de ser feliz ao meu lado hoje. Louco de amor. Muito dedicado e verdadeiro. Onde você estiver fulano. Neste instante. Estará querendo me abraçar com carinho, amor e compaixão. E me querendo como louco. Eu também te quero. Então vamos nos unir pelo poder de Maria Navalha das Sete Estradas. Eu te chamo. Repetir o nome da pessoa sete vezes. Para que meu nome, seu nome, sussurrem em seus ouvidos sem parar. Que ele sinta muita saudade e desejo por mim, seu nome. Querendo ouvir minha voz e voltar para mim urgentemente. Para me amar e me proteger para sempre. E que quando ele me vir, que a senhora esteja comigo para encantá-lo. Amarrá-lo aos meus pés. E deixá-lo louco de desejos e vontade de ficar comigo. Que quando o fulano me vir, ele também veja a senhora Dona Maria Navalha das Sete Estradas em mim, seu nome. Sendo assim a minha beleza, atração, sedução e poder no olhar. Que a senhora esteja em mim. Amarre fulano aos meus pés, minha rainha. Que ele me veja sempre como a mulher mais linda, mais gostosa, mais cheirosa, mais sincera, mais amável, mais inteligente e mais interessante do mundo inteiro e da vida dele. Que sempre tenha prazer somente comigo, seu nome. Pelos poderes de Dona Maria Navalha das Sete Estradas e de toda a sua falange. Eu profetizo que fulano vai ser meu por inteiro. Vai pedir para nunca o deixar e pedir para ficar sempre com ele. Não vai aguentar um dia sequer sem falar comigo seu nome. E ele não vai conseguir sair com amigos, nem família, sem que ouça minha voz o tempo todo, a todo instante e toda noite. E mesmo distante minha imagem e meu jeito não sairão de seu pensamento, quase o levando à loucura e com muita necessidade de me ver. Eu te chamo, repetir o nome da pessoa sete vezes. O perdão reconstrói, o perdão refaz. Com o vosso poder, Dona Maria Navalha das Sete Estradas, vá onde fulano estiver agora e que ele comece a pensar em mim sem parar, a todo momento do seu dia e noite. E vai sentir um desejo incontrolável de me ver hoje e sempre. Ele tem que me procurar e estar comigo agora, com os poderes do fogo, do vento, da água e da terra. Fulano vai querer me ligar agora mesmo, bem desesperado, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar e sem conseguir fazer mais nada. Dona Maria Navalha das Sete Estradas, com as forças dos poderes do amor e com as chamas presentes neste mundo, Traga o espírito dessa pessoa até mim, amarrando esse homem a mim e a minha vida. Eu quero que fulano venha hoje mesmo ter comigo, falar comigo, me contactar e que fique comigo para todo o sempre. Com as forças e a energia poderosa de Maria Navalha das Sete Estradas, eu sei que isso é possível, eu sei que isso vai acontecer. Aguardo e acredito na ajuda da Senhora Maria Navalha das Sete Estradas. Ajudai-me urgentemente, que fulano me ame e que me procure cheio de tesão e desejos agora. Eu quero ele hoje, preciso de um sinal da Senhora, faça ele me ligar desesperadamente. Obrigada, confio e acredito nos seus poderes, Dona Navalha das Sete Estradas. Que assim seja, assim será e assim está feito e jamais será desfeito. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de 20 reais para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus.